ai ai finalmente eu famoso robin to aqui na minha torre dos titãs ai ai estou aqui na minha torre dos jovens titãs ai ai então é ai eu vou conversar com a estrela ai e ai deixa eu ver onde que a estrela ta olha a estrela ta bem ali ó a estrela ta bem ali ó será que ela ta será que ela ta sozinha ah oi robin oi estrela então é bom então é bom o que você ta fazendo aqui sozinha no quarto ah é porque eu eu é que eu não tenho um tipo é que eu não tenho ninguém pra pra é porque já que eu mutando já vendo esse box saindo e só ficou você aqui você não foi também não é não também não foi porque eu não queria ir também ah ta bom então então você quer vim comigo ah quero bora dar um passeio também ah ta bom então bora logo é bora então bora tia bora lá vamo lá ok então bora logo né sei lá é bora sair da torre né bora sair um pouco né pois é ok boa ok boa então bora tia lá bora bora beleza toda bom então bora logo bora né bora né é ali nossa torre né é talvez aqui ó sério sim tá bom tá bom tá bom ó meu deus ah não quem são eles ah não a gente vai atacar vocês seus ladrões toma seus ladrões toma 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 assi meu batalho é muito chato em eu vou te ajudar tá que você me ajudou em sei lá sim toma 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 olha um dinheiro você roubou dinheiro né Se zoar dentro do banco, toma Ai Pronto, acabamos com eles Sim Então, tem um dinheiro aqui, ó É, dinheiro é até que bom Pois é Então E agora? O que você quer fazer? Não sei Então, é, bom Eu queria te mostrar uma coisa O que? Tem outra aqui Toma, toma, toma Ai, toma Vamos colocar uma coisa aqui Toma, toma Ai Mais dinheiro Pô, pô, pô Então É, então Você quer mudar o que? Isso É Legal, peraí O que é isso? Ih, Robin Bem Tá namorando, né? É, tá namorando É Estelar tá namorando É Ah não, eles nos viram Vocês viram tudo? Sim Mutando, você não vai gravar isso pra ninguém não, né? Com certeza eu vou Ah, volta aqui, ciborgue, mutando Voltem aqui que vocês vão ver Ah, corre, ciborgue Corre, mutando Ah, vocês vão ver Vocês vão ver Vocês vão ver Tchau 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 Obrigado.